Olá, tá começando mais uma edição aqui do Jornal da TV SB Notícias. Hoje é dia 10 de julho de 2019. Como é que foi o seu feriado ontem? Tudo bem? Tudo joinha? Comigo ontem, tudo maravilha. E hoje estamos aqui para trazer as principais notícias da nossa cidade e também da nossa região. Nesta quarta-feira, tá certo, minha gente? Tem o nosso WhatsApp para você interagir e participar aqui junto conosco. Mande fotos, vídeos das reclamações aí do seu bairro, da sua rua, as situações das estradas, das rodovias. O WhatsApp é esse aqui que está aparecendo na sua tela. E se inscreva aqui no canal da TV SB Notícias, clique no joinha e também aí no sininho. Ative o sininho para que a gente possa estar sempre avisando você aí dos novos vídeos postados aqui no nosso canal. Vamos que vamos! Olha aí! Que friozinho gostoso, hein? É a nossa produção. Hoje veio todo mundo agasalhado aqui, não? Olha, a gente começa com prestação de serviço. Na semana passada, nós tivemos aí uma reclamação, semana passada não, na verdade. Há seis meses que os moradores buscavam por melhorias ali na ponte de acesso ao bairro Caiubi e também do bairro Cruzeiro. Indo para Piracicaba, a SP-135, a rodovia da Graça Martins. Veja só a situação que estava antes. Veja aí, ó. Situação lamentável. Corriu risco de desabar a ponte a qualquer momento. Pois é, os moradores chamaram a reportagem. Nós fomos lá e veja aí, o DR deu a informação de que na quinta-feira eles iriam começar aí, né, uma manutenção naquela ponte. Por fim, acabou chovendo na quinta, na sexta e aí, na segunda-feira, houve aí a movimentação por parte do departamento para consertar. E os motoristas agora agradecem, né? Olha aí, os próprios pedestres também que transitavam ali diariamente pelo local. Então, tá aí, situação resolvida. Olha aí, ó, mais uma reportagem aqui do Jornal da TV SB Notícias e a sua participação é muito importante para a gente, tá bom? Olha, um homem de 34 anos, morador do São Joaquim, foi vítima de roubo ali na rua Dona Margarida, esquina com a rua Joaquim de Oliveira, quando ele saía de uma agência bancária. Veja aí, ele foi fazer o saque, ele estava junto com a esposa, foi fazer um saque no caixa eletrônico. É por isso que eu falo, eu nunca vou no caixa eletrônico à noite. Uma que pode travar o seu cartão ali e você ficar na mão, né? E outra, a insegurança também, que os bancos, os bancos não oferecem segurança nenhuma. E tem sim nós, inseguranças. Ao sair do banco, o casal foi abordado por dois indivíduos com uma faca, levaram R$ 750,00 em dinheiro e ainda fugiram com o carro do casal. Olha, a justiça concedeu ontem, terça-feira, a medida protetiva à funcionária pública de 48 anos, que denunciou o namorado de agressão, por agressão, após ter os dois pulsos quebrados e ameaçar a mulher com áudios em Indaiatuba. A Polícia Civil agora investiga o caso como lesão corporal. A vítima irá fazer hoje o exame de corpo de delito, tá bom? Olha, agora é um absurdo, né, gente? Casos como esse, não só em Indaiatuba, mas em todo o estado, em todo o Brasil. Essa mulher de 48 anos, que já vinha denunciando, mas dois meses de namoro? Tem que deixar o cara de lado e partir pra outra, né? O homem saiu no portão, né? Eles estavam numa festa julina. Aí houve uma discussão, porque a moça começou a tirar fotos lá com os amigos. Aí houve um ciúme. E aí, veja aí o que resultou, né? Essa moça agredida, agora a polícia vai investigar esse caso, né? Bom, vamos parar com notícias tristes. Vem aqui com notícia boa, porque é o seguinte. Neste final de semana, vem comigo, vem comigo. Você que tá aí, ó, atenção, ó, sexta e sábado, 12h13, Expo Chocomilho, em Santa Bárbara do Oeste. Tá aqui hoje, fazendo uma visita nos estúdios do jornal da TVSB Notícias. Pastor, pode chegar mais aqui. Bom dia, Pastor Eliseu. Tudo bem, Nilson? Opa, muito prazer o senhor hoje aqui no jornal, pra gente falar um pouquinho sobre esse evento, evento cristão, né? Cristão, que é aberto a toda a população, sem levantar a placa de igreja, não é verdade? E com certeza vai ser um final de semana aí abençoada, por quê? Olha só que tempo bonito, não tem previsão de chuva. Graças a Deus. Tá tudo preparado, Pastor? Tudo preparado, Nilson. Olha, que um prazer muito grande estar aqui com você, aqui nessa programação desse jornal do SB Notícias e você, eu fico animado porque eu comecei, eu lembro do seu começo em outras emissoras, em outra rádio e hoje você fazendo esse sucesso na cidade, a sua voz é, todo mundo conhece quando passa alguma publicidade na cidade, lá vai o Nilson Araújo. Não há vitória sem luta. Não há vitória. E agora aqui pela televisão, olha, Nilson, eu estou muito satisfeito, eu fico muito feliz com o sucesso dos nossos amigos e você é meu amigo. Claro, sem sombra de dúvida. Você tem sido amigo. Temos uma história, né, Pastor? Temos uma história, nós estamos construindo uma história e é um prazer estar aqui com você, toda a sua equipe, aqui nesse estúdio aqui do SB Notícia e estou aqui pra falar da festa, né? Você estava falando tantas coisas aí complicadas, né, que não teve essa semana, mas vamos falar de coisa boa. Coisa boa, primeiro lugar, não vai chover. Olha aí, pronto, já começou. Não vai chover, vai ser dois dias fantásticos. Semana passada fez muito frio, acho que foi quase 7, 5 graus, né? Agora, esse final de semana, durante o dia a temperatura sobe e à noite aquela temperatura agradável. Agradável. Legal pra gente tirar, dá pra gente usar uma jaqueta, uma brusa, colocar um cachecol, porque é gostoso, né? A gente, o pessoal viaja pro sul pra pegar frio. Então, você aqui de Santa Brava do Oeste, da região, que está aqui nos assistindo agora através do TV SB Notícia, você não precisa ir longe, você está aqui. Então, você pode vir pra festa, vai ter os quitutes do milho e do chocolate, as delícias do milho, olha, milho, quem gosta? Por isso que a festa, a festa, chocolate, existe os chocólatras, né? Aquela pessoa que gosta de chocolate. Então, o chocolate, tem as pessoas que gostam do milho, eu mesmo gosto do milho. Eu gosto de milho assado, porque eu sou bem caipira, né? Eu gosto do milho assado. Bolo de milho. Bolo de milho, vai ter cural, vai ter suco de milho, vai ter pamonha, pamonha doce. Tá dando água na boca, hein? Pamonha doce e pamonha salgada, pamonha com queijo e pamonha com linguiça. Nossa, com linguiça. É muito bom. E quentinha, você vai pegar aquela fubacinha, a fubacinha vai subir assim. Então, estamos aqui no seu programa pra chamar todos os moradores, pra vir. A festa tem essa ideia de trazer as pessoas pra degustar o melhor dessa culinária. Mas também nós vamos ter os shows. Sim. Então, nós vamos ter os shows na sexta-feira, que começa às 6 horas da tarde, às 18 horas. Nós vamos abrir os portões às 6 horas da tarde. E vamos receber o Kemuel, que é uma banda para os nossos adolescentes, para os jovens e para a terceira idade. O coral, né? É muito top. Eu tava acompanhando na internet, eu tava acompanhando... Nossa, que sintonia que eles têm, não? Eles são super desafinados. Então, vai ter o Kemuel e vai ter a Daniela Araújo. E vai ter bandas na região. No sábado, nós vamos abrir as duas e meia os portões. O pessoal pode ir, já comprar, pra degustar, ficar ali, curtir na festa. E vai ter as bandas na região, bandas protestantes, bandas católicas, vão estar se apresentando no sábado. E à noite, no encerramento lá, tipo 10 horas da noite, entra o Fernandinho. É uma banda que todo mundo conhece, católicos, espíritas e protestantes conhecem essa banda. E vai ser, assim, algo fenomenal. Então, essa é a programação da nossa festa. E o local, Centro Social Urbano. Que é um lugar super romântico. O centro da cidade. Todo barbarense tem uma história no Centro Social Urbano. Então, você que já conhece ali o Centro Social Urbano, vem estar conosco. Super segurança, vai ter uma segurança legal. Uma estrutura que nós preparamos com muito carinho. Estrutura, os sanitários, tudo ali bacana, bem organizado. Não vai ter problema nenhum. Tem cadeira para o pessoal sentar. Vai ter tudo legal. Agora, pastor, quem ainda não adquiriu o ingresso, como é que faz? Tranquilo. Chega na hora lá, você pode... Mas pode comprar antecipadamente. Pode, mas pode chegar na hora, é o mesmo preço. Então, essa festa aqui, Nelson, quem é que paga essa festa? É o pessoal que está comprando o ingresso. Quando você compra o ingresso, você está ajudando a dividir, a fatiar o custo desse evento. Então, é uma festa que não tem patrocínio do governo municipal, nem do governo estadual e muito menos do governo federal. Então, quem é que patrocina essa festa? É o próprio pessoal que vai estar indo lá. Então, você indo na festa, você vai nos ajudar a levar entretenimento para o povo e alegria. É isso aí, Nilson. Tá certo. Pastor Eliseu, obrigado por fazer hoje a presença aqui no jornal da TVS P Notícias. E tenho certeza de que o evento vai ser sucesso. Já é sucesso, viu? Eu recebo essas palavras. Deus abençoe a todos. Eu recebo essas palavras de bênção. E está aqui o pastor Franco. Só para ele aparecer aqui. Opa, chega para cá, pastor. É isso aí, é isso aí, é isso aí, é isso aí. Para a gente fechar hoje o jornal aqui, ó. É, 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 aqui, ó. Trindade, ó. É força, três. Porque o cordão de duas ou três cordas é muito mais difícil de se romper, né? Dá um oi, pastor. Pode ficar à vontade. Flávio é um parceiro que é um dos coordenadores do evento e está nos abençoando. Olá, pessoal. Bom dia, bom dia a todos. Sexta-feira e sábado o evento é Centro Social Urbano Expo Chocomilho 2019. Esperamos vocês lá. Aí. E a gente vai finalizar aqui o jornal de hoje, então, com um pedacinho aí do Fernandinho. A gente coloca para você aqui para fechar o Jornal da TV SB Notícias. Fiquem todos com Deus e até amanhã. Fiquem todos com Deus e até amanhã.